Música Bem que pessoal aqui é o seu Júlio Vídeo a mais um vídeo, pois é desta vez WW2 KPD7 tem mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos O Bárbaro Júnior está de volta para mais um episódio épico com certeza Amigos, obrigado pelo feedback ontem, ontem esmeraram, se acordaram todos Se eles de vez em quando tem que vos dizer as verdades, isto é Amigos, e para aqueles que responderam nos comentários de alguma forma mais assim Agressivo, isto é, no termo deram a vossa opinião e vocês são livres de dar a vossa opinião O Silvio não respondeu a maior parte dos comentários, respondi a alguns Mas alguns vou fazê-lo aqui e não para alongar muito o episódio que não é o objetivo do Silvio de todo Mas algumas coisas é mais fácil falar do que estar a escrever Amigos, houve gente que disse, Silvio nós temos coisas para fazer, nós temos trabalhos Nós temos, estudamos, temos mais coisas para fazer, por isso é que não deixamos apoio Eu até percebia isso, amigos, era que se vocês não vissem os vídeos Porque o Silvio não está a dizer para vocês virem ver os vídeos Vocês não podem ver porque têm coisas mais interessantes para fazer e mais importantes Porque há prioridades que nós temos de ter nas nossas vidas Vocês fazem muito bem em ter as vossas prioridades e ver outras coisas Agora, se as pessoas continuam a ver os vídeos, as views continuam as mesmas ou ainda mais Porque é que essas pessoas que vêm ver, se vêm é porque podem ver, não deixam apoio Já sabem, amigos, o Silvio o que ganha, o pouco que ganha do YouTube é com as views O Silvio aqui não está preocupado minimamente com as views O que o Silvio está preocupado é com o feedback A minha motivação, porque mais uma vez digo, o que eu ganho com o YouTube é muito pouco, muito reduzido A minha grande motivação é o vosso apoio O apoio que vos peço do vosso lado Sejam likes, sejam comentários É mesmo, é tipo, é o meu combustível, amigos Estou a imaginar tipo o combustível dos vossos pais A gasolina dos vossos pais, o gás óleo Ou dos vossos irmãos, whatever Ou de vossas próprias que já conduzem Sem gasolina o carro não funciona Não funciona, amigos Agora já há as novas tecnologias Já se pode pôr carros de eletricidade e tal Ok, amigos, mas vamos concentrar Sem combustível ou sem algo que faça andar as coisas que eles não andam Não funcionam E isso é igual, amigos Eu funciono com o vosso apoio Claro, eu não posso exigir Se vocês não gostam Vocês deixem a vossa opinião E digam o que é que não gostam Para vocês tentar melhorar Ok, é um princípio Se vocês vêm ver Porque gostam Ou porque gostam mais ou menos Porque se não gostam, não vejam Simples Agora, só tenho tanta gente a ver Na minha opinião, tenho muita gente 4, 5 mil views por vídeo da W E é bom Agora, porque é que dessas 4, 5 mil É que nem mil likes pelo menos Tem dessas 4 mil e 5 mil Não há mil pessoas que gostem Tipo, ao menos se não gostem Deixem nos comentários a dizer que não gostam O que é que o Silvio tem que fazer Para que vocês passem a gostar Isto aqui, amigos Isto é uma relação muito própria Eu com vocês, ok? O Silvio não está a olhar para o canal Nem X, nem X, nem Y Não tem nada a ver com os outros youtubers Como fazem Como Agora, eu acho que Tendo em conta Esta série espetacular Este jogo brutal Esta série Quando fala em série É da WWE, amigos Que é brutal Se vocês gostam mesmo da WWE Deixem apoio Como deve ser nesta série, amigos Ok? Não olhando para o resto Para o resto da nossa volta Acho que é importante Vocês focarem E tentarem perceber O quão importante é Para vocês perceberem Que em cada vídeo Que vocês veem Deixem apoio Se gostam realmente E se vocês veem todos os vídeos Porque gostam, né? Então deixem apoio Para o Silvio continuar E ter mais força ainda Em cada episódio E trazer mais energia Ok? Há dias que o Silvio Se vocês veem E não Estou mais cansado Estou mais desanimado E isto transmite-se Depois nos episódios E vocês já veem Que em episódios Vocês não estão tão bem Ok? E a vossa força É que faz com que o Silvio Se levanta No dia a seguir E tenha a mesma força Para dar aqui Porque o Silvio também estuda Ao contrário De muita gente Disse aí O Silvio estuda Ok? E isto acaba por ser um hobby Que me dá bastante trabalho Que me ocupa Bastante horas Eu por exemplo Podia estar a jogar Com os meus amigos Qualquer tipo de jogo E vocês já viram Que nas lives Silvio skipa completamente Os jogos do Youtube Que costumo fazer vídeos E vou jogar os jogos Porque eu quero jogar Com os meus amigos Se posso estar lá A vida bem Para vocês terem noção Que eu abdico De algumas coisas Para estar aqui A gravar por vocês Porque isto não é só gravar E vocês sabem Que isto demora algum tempo De outros Youtubers Vocês já ouviram Agora Amigos A única coisa que eu te peço É apoio Ou então Dicas para o Silvio melhorar Para que vocês Afinal gostem das coisas E deixem apoio O que é que é preciso Para vocês deixarem apoio O que é que é preciso Para vocês começarem A deixar like Em todos os vídeos do Silvio Se gostam deles Porque se não gostam A única coisa que o Silvio pede É não vejam amigos Eu não vejo coisas Que não gostam amigos Eu não vejo coisas Que não gostam E vocês só têm que fazer o mesmo Se gostam Então apoiem Força WWE NBA FIFA Se não gostam Se gostam só De uma da série do canal Vejam só uma série Se não gostam nenhuma Não vejo nenhuma Se gostam das 3 Melhor Vejam as 3 Há lives todas as semanas Amigos O Silvio é muito direto Muito simples Não acho Não posso ser mais Sincero com vocês Eu acho A sinceridade é Acima de tudo Estou a falar Para muitos de vocês Se calhar Muitos já passaram O vídeo à frente E não quiseram ouvir Quiseram ir lá para o combate Mas acho que é importante Quem passou É porque não tem Maturidade suficiente Para perceber E para ouvir ainda Percebem-se Naturalmente Há mais que gente De 5, 6, 7, 8 anos 9, 10 anos A assistir aos Reis do Silvio Eu sei disso E não estão para estar A ouvir aqui Uma pessoa a falar Óbvio Passam lá para a frente Mas para aqueles Que já têm Cervos Já pensam por si próprios Já querem Nas vossas vidas Também Ter alguma autonomia Fazer as coisas sozinho Porque nós nascemos Para isso mesmo Então amigos Juntem-se ao Silvio Vamos embora Criar esta série A melhor série de sempre De WWE Feito por um português Ok Vamos embora amigos Todos os episódios Conto com vocês Agora escreveu nos comentários Hashtag Eu estou contigo Silvio Quem está realmente Com o Silvio E com esta série de WWE O Silvio Quase todos os episódios Não é todos Mas trago melhoramentos Da roupa Trago melhoramentos Isto Trago melhoramentos Daquilo Há semanas e semanas Eu preciso que não faço Menos tempo Ok Quando tenho tempinho O Silvio melhora Vocês dão-lhes dicas Não dá para agradar a todos Já sabem né O Silvio vai sempre melhorando Conforme as elas são menores Vamos lá embora amigos Agora Sim Para aqueles que viram o vídeo Até agora Desde o início Muito obrigado Por teres Ouvindo este bocadinho Do Silvio A desabafar convosco Vamos lá agora sim Para o episódio Para rebentar Vamos ter um combate épico Ontem O episódio de ontem Foi épico Amigos Se tu não viste passa e vê Muito top Um combate de 5 estrelas Com o Barbo Junior E 7 rounds Hoje Dan Ambrose And Roman Reigns Aqui em Tech Team A abrir Nossa Smackdown Contra Jey Uso E Jimmy Uso Quem ganha Aí está Os Dan Ambrose E Roman Reigns A abrirem A situação Que deve ser Broditas E Curtis A ganhar Budalz E a Daniet Budalz Também Mark Henrique Big Show Big Show A ganhar Baron Corbin Neville Bom combate Também Corbin Motoqueiro A ganhar Também Chamus E Dolph Ziggler Dolph Ziggler A ganhar O Chamus E agora Barbaro Junior Contra John Cena Amigos Que combate épico John Cena O detentor do título Não é o combate Que nós queremos Nós queremos Lutar no Purple View Pelo título E não é este o caso Mas já fica aqui Uma Uma chama acesa Entre os dois Vamos ver o que é que dá Fim de bala De sete Uma semana Para ver Depois do nosso combate É piquem Vamos embora Essa é E aí E o seu oponente, o West Newberry, Massachusetts, pesa com 251 lb, o campeão dos Estados Unidos, John Cena! Como por exemplo foi o último combate entre Seth Rollins e Bárbaro Jr. Bárbaro Jr. que está a melhorar dia após dia. E agora aqui John Cena, mas deny it, deny it, inverte. Temos muito pronto subir, amigos, veja se espera que já está. Provavelmente no próximo episódio isso já vai trazer aí upgrade ao nosso Bárbaro. Ver se temos oh my god moments também mais para a frente. Se eles querem melhorar essas situações todas, mas só andando, só andando. Não estás a fazer gincana? Let's go Cena, Cena suck. Público dividido. Apoio a John Cena. Oh não! E está esta chapada da luva branca de Bárbaro Jr. Aqui está, já Bárbaro Jr. a focar o seu ataque na cabeça dos adversários. Aí está mais uma vez, é incrível esta pancada forte. Está daqui. Oh my god, John Cena agora melhor a agarrar. Bárbaro Jr. Atenção, pode ser por gol. Oh my god, esta temos o hominho, amigos. Não temos desafanços. Está aqui John Cena também a atacar a cabeça de Bárbaro Jr. Aí está. A safada, sim, Bárbaro Punch. Aí está, amigos. Bárbaro Punch. Aí está. Oh my god, Barbaro Jr. E abre a cabeça de John Cena. Jesus Christ, será o fim neste combate? John Cena com a cabeça aberta. É aqui, oh! E pode ser mesmo o fim do alombardo também, amigos. Será? Vamos ver se John Cena está tão resistente como era há uns tempos atrás. Putu. Ah, John Cena tem uma palavra a dizer. Seth Rollins teve o mesmo. Mas o fim acabou com a vitória de Bárbaro. Será que hoje? Já está a cabeça vermelha. E está Bárbaro Jr. Não para de atacar a sua cabeça. John Cena tem que se defender. Senão vai ser favas contadas, amigos. Lá está. E continua. Oh my god. Ai, a Cena tem sangue da cara que nunca mais acaba. Agora John Cena ainda nervaço. Mas Bárbaro Jr. Aí está a safar. Bulldog ainda fez-se mais uma vez. Ai, meu Deus. Que massacro. O árbitro está a ficar nervoso. É muito sangue já na cabeça de John Cena. Isto foi um corte muito, muito profundo que Bárbaro Jr. fez, amigos. Os seus até ficam maldispostos com tanto sangue, não? Isto está. Bárbaro Jr. está numa excelente forma, amigos. Numa excelente forma. Ai, a boia da sangue, amigos. Vou ficar maldisposto. Atenção, Bárbaro Jr. Oh my god. What the hell? Que movimento de Bárbaro Jr. Que movimento de Bárbaro Jr. Está com vontade, amigos. Está com vontade de acabar já o combate. Será que consegue? Está mais um pontapé na cabeça. Bárbaro Jr. Não facilita. E, meu Deus. John Cena está em grandes, grandes apuros. É melhor que o combate acabe rapidamente. Ah, tentar o Erkio não consegue. Mas Bárbaro Jr. Mais uma vez. Menta por dentro. Consegue dar a volta. Vamos ver se acaba. Vamos ver se o Arp. Um, dois, dois... Oh my god. John Cena a resistir mais uma vez. Não sei se qualquer um pudesse. Não acredito. Ele não desiste a perder. Como é que John Cena não desiste, amigos? Oh my god. Ele está a provocar. Multidão. Não ataca, aí está. Oh my god. Não vai já acabar com a situação. Oh my fucking god. Izaguirre ou Izaguirre. Esse nome estranho, amigos, que vocês já disseram nos comentários. Estão com certeza não gostar de pronunciar direito. Ui. What the fuck? A atitude da Jasmine Johnson, né? A inverter a situação do combate. Mas, Bárbara, essa farsa, a segunda. Ih, incrível resposta de John Cena. Lavado em sangue. A conseguir. E atenção, o movimento de John Cena. Oh my god. Não há nada a fazer. Não há nada para o parão neste momento. John Cena está muito enraivecido com o que o Bárbara fez. Oh, você não pode ver-me. Você não pode ver-me. Mas, eu acho que você está a sentir isto. Oh my god. Agora sim. Atenção, John Cena. Prepara-se para o finisher. Vamos ver se ele consegue safar. Bárbara Jr, atenção. E consegue. Neckbreaker a inverter. E agora, invertem-se os papéis, amigos. Basta que combate. Oh my god. Que espetáculo. O WWE não sou melhor. É aqui. Jesus. E agora, parece que é o fim. Vitável 1. 1, 2, 3. Que combate. Mais um, amigos. Winner by way of pinfall. Bárbara Jr. Mais uma vitória contra um monstro. O monstro da WWE. John Cena após conseguir ganhar a 7 balanças. Bárbara Jr. Cada vez mais. Diz. Eu estou aqui. E quero esse título. Que combate. Que RKO. Completamente a dar cabo das cabeças. Mais um combate. De 4 estrelas e meia. Mas Bárbara Jr. Não está satisfeito. Bárbara Jr. Não está satisfeito. E vai à procura de John Cena. O Bárbara... O árbitro. O que é que o órbita está a fazer? Oh my god. Que pontapé. E agora a coisa vai ficar ainda pior. Tombstone. Oh my god. Tragam a maca para o John Cena. Meu Deus. Bárbara Jr. A maltratar. Tal como o seu pai fazia nos seus tempos. Quer dizer. Ele é que ganhou a rivalidade? E eu perdi? Como amigos? Como é que ele ganhou a rivalidade? Ai. Puxo 4 estrelas e meia. Não foi 5 estrelas. É sério? Oh my god. Amigos. A rivalidade foi perdida. Muitos de vocês anteveram isso. Disseram. Seus. A rivalidade não vai funcionar para a luta pelo título. Porque ainda estás muito longe dos 3. Tem que ficar nos 3 primeiros. Number 1 contender. No 2ª posição ou na 3ª. Para conseguir lutar pelo título. E é de facto. Foi isso para mim que aconteceu. Amigos. Vamos ter que subir no ranking. Mas ao menos que eles nos subam no ranking. Depois desta situação toda. Derrotar aqui os mais fortes. Seth Rollins e John Cena. É o mínimo que eles podem fazer. Vamos ver o que é que dá aqui. Fim de bala a Seth Rollins. Seth Rollins. A limpar Finn Balor. Your relationship com John Cena. Aí está. Perdemos a rivalidade com John Cena. Vamos ter um combate com o Dolph Zayn. Continuamos na 7ª posição. Amigos. O que é que acham que será melhor? Já que rivalidade com o campeão neste momento. Não nos serve de nada. O melhor é que conseguimos calhar me revelar com o Namarone Contenda. Rusev. Ou até mesmo Dinambrose ou Samy Zayn. Não sei. Digam vocês nos comentários. Este aplicativo será suspensa. Isto tem a ver com aquilo de jogar com o WWE Offline. Para não ver aqueles problemas. Não é meus amigos? Segui a dica de muitos de vocês. E porque já viram. Tinha visto em outros youtubers. Então o Silvio agora joga sempre WD em Offline. O que acontece é que isto aqui de determinado tempo. Tipo aí meia hora. Como o jogo é digital. Os gajos. Daqui a 5 minutos. Se eu estivesse com isto aberto. Provavelmente que fecharia o jogo. Mas pronto. Não interessa. Nós já vamos terminar o episódio. Bárbara então aqui na 7ª posição. Não sei amigos. Vamos tentar então. Uma rivalidade com um dos 3 primeiros. Digam nos comentários. Qual é que vocês acham que é o melhor. E o Silvio certamente nos próximos episódios. Já vai então. Tentar seguir isso. Temos o jogo de Ziggler. No combate. Se ainda não tínhamos voltar com o dovo Ziggler. Com o Bárbara Júnior. Vamos ver o que é que dá. Amigos. Likezão da vossa parte. É o que eu espero. Partindo com os vossos amigos. Para que o apoio seja maior. E mais fácil de alcançar. Ok amigos. Já sabem que isto sem você não tem graça nenhuma. Logo às 5 e meia temos vídeos. Fim foi tu também. Não vais querer para ele. Já sabes que isto sem você não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.